Em amores da vida que não sobra a vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Em começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor? E a boca que falou, já, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não ficou Apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Mesmo o que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo o que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Obrigado.